O presidente americano Joe Biden afirmou nesta terça-feira que os Estados Unidos podem vacinar adolescentes imediatamente quando autorizado. O democrata ressaltou que o país está pronto para lançar uma campanha de vacinação para quem tem idade de 12 a 15 anos tão logo seja aprovado o uso do imunizante anti-Covid da Pfizer para esta faixa etária. Biden destacou também que a meta de seu governo é que 70% dos americanos adultos recebam pelo menos uma vacina anti-Covid-19 até o feriado do dia da independência de 4 de julho. O presidente falou nesta terça-feira ainda sobre política externa. Biden espera celebrar uma cúpula com seu colega russo Vladimir Putin durante uma viagem à Europa em junho. Essa é minha esperança e expectativa, afirmou, ressaltando que seu governo está trabalhando nisso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.